E aí, galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um episódio de Pokémon, e dessa vez, galera, eu vou pegar vários Pokémons fósseis aí, beleza? Mas pra isso, eu tenho que me preparar um pouquinho aqui, beleza, mano? Basicamente, eu quero primeiro fazer uma ferramenta nova aqui com diamante, eu pensei que eu nem ia gastar mais, só que eu tava enganado, galera, porque eu vou fazer um martelão supremo aqui, beleza? Pra quem não sabe, dá pra fazer com os encantamentos que eu peguei aqui, beleza, ó? Então, fiz aqui, né? Tipo, isso vai ajudar demais, pessoal, vocês vão ver o porquê, beleza? Beleza? Mas enfim, mano, eu vou precisar também dos livros lá, né, que eu pesquei um monte, galera, olha isso. Caraca, será que eu tenho bastante Mending? Ó, eu tenho aqui, eu tenho mais um, e... é, só tenho mais um, acho. Beleza, mas eu acho que vai valer a pena, mano, porque, tipo, isso aqui, talvez a gente gaste bastante, né, pessoal? Não sei, porque eu só vou usar isso aqui pra pegar alumínio, beleza? Então, deixa eu ver se eu já esquentei todos. Aqui, ó, tenho 21, beleza. Espero que seja o suficiente, mano. Ó, aí basicamente é só colocar aqui, ó, na outra mão. E nessa bigorninha, olha a mágica, pessoal. É instantâneo, praticamente, o negócio. Muito bom isso aqui, vai ser tão doido. Então, bora lá fazer tudo que a gente tem de alumínio, né, porque... Na verdade, eu vou deixar aqui, ó, tipo, 9 e 12 plates, beleza? Aí, ué, não funcionou o Mending, será? Eita, pessoal, não sei não, hein? Mas beleza. Agora é o seguinte, bora fazer a Fossil Cleaner, galera, exatamente, ó. Que gasta exatamente esses itens aqui, que a gente já tem, então, só pegar aqui, ó, os vidros e a Headstone. Muito bom, né? Beleza, então, esse aqui já vai ser feito bem de boa. Nossa, mano, tá virando uma bagunça aqui, né, minha casa? Casa não. Minha casa vai vir ainda, né, galera, lá na vila do Spawn. Mas enquanto a gente não tem, vamos ficar aqui mesmo, beleza? Aí eu também vou precisar da Fossil Machine. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é impossível, galera, bora... Nossa, 3 balas, beleza, né? Deixa eu ver, ó, uma Obsidian. Eu acho que eu não tenho Obsidian, né? Pior que tenho. Caraca, a gente tem tudo, galera. Aí sim. Só não tem lugar onde morar mais seguro, assim, mas... Daqui a pouco isso aí vai mudar, né, mano? Ó, faltou, no caso, 5 aluminozinhos aqui, rapidão. A gente faz aqui, ó. E, caraca, mano, eu tô achando que eu gastei um encantamento de Mending à toa, porque... Ó, não tá recuperando isso aí, não. Beleza, né? É assim? Não, isso aqui eu já fiz, pera lá. Nossa, faltou um. Ô, louco, buguei o cérebro agora. Caraca. Beleza, ó, fiz aqui. Agora só ia faltar aquele gasto dos baldes, né, mano? Então vamos pegar aqui, ó, 9 ferrinhos, rapidão, pra gente fazer isso aí. GG, pessoal. Agora, vamos em busca de água, que aqui fora tem bastante, eu tenho certeza disso. Aqui, ó, logo na entrada da caverninha. Ô, louco, olha o que tem ali em cima, galera. Caraca, eu preciso disso, mano. Calma lá. Será que dá tempo? Pera, deixa eu pegar um pouco de madeira aqui, ó. Porque eu quero subir ali. Ó, como faz falta um pouco o voador, né? É capaz de o portal sumir. Mas, mano, uma vez que eu entrar nisso aí, sempre a gente pode voltar. Então, mano, vamos ver se dá tempo aqui da gente chegar. Calma. Beleza. Mano, vou pular. Não, tá de sacanagem isso aqui, véi. Vocês viram o que aconteceu, né, galera? Mano, eu sei que dá pra gente ir diretamente por aqui, ó. Mas eu curto primeiro entrar num portal desses que aparecem pelo mapa, né? Senão, não ia ter tanta graça assim, né, galera? Então, vamos subir lá pra quebrar essas madeiras aqui. Eu não quero deixar esse negócio, não. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês também, mano, que os EVs do meu Blaziken, obviamente, estão treinados aí, né? Que eu fiquei lá naquele cinderesse mesmo, no episódio anterior. Só clicando lá, né? Farmando bastante XP. E cheguei no level 46, galera. Muito top, né? Então, esse aí é o nosso inicial muito forte. E é um dos melhores, né, galera? Você tá doido? Vamos já pegar de volta esses negócios aqui também. Pra começar já em busca dos fósseis, pessoal. E vocês vão descobrir uma técnica suprema aí que eu descobri do Pixelmon, né? De como pegar vários pokémons fósseis dos melhores aí. E se eu tivesse conseguido entrar nesse portal, mano, talvez a gente conseguiria até um Shine, né? Mas beleza, tipo, eu acho que hoje, pessoal, eu só vou atrás dos fósseis, tá? Não sei se eu vou revelar qual deles que eu vou utilizar, tá? Porque eu tô querendo ir atrás de um específico, tá? Mas querendo ou não, vai vir vários outros, tá? Isso eu tenho certeza. Mas tudo bem, pessoal. Bora já fazer aqui, então, o tanque aqui, né? Da hora. Então agora é só juntar tudo. E já era, mano. Fóssil Machine completa. Eu vou colocar bem aqui no finalzinho. E... É, não temos fóssil ainda, né, galera? Vamos pensar aqui, então, ó. Basicamente, eu vou guardar isso aqui porque, tipo, vai lotar meu inventário de quartzo, pessoal. Não, quartzo? Fóssil? Caraca, o que eu tô falando? Vai lotar meu inventário de fóssil, pessoal. Só bora, porque eu preciso ir pro oceano, galera. Deixa eu ver se eu tenho... Ó, tem um oceano marcado aqui, é logo num barquinho. E... Nossa, eu esqueci do principal aqui. Calma lá. Nossa, galera. Vocês vão se surpreender com o negócio que eu vou fazer aqui, ó. Dá pra ver que eu já peguei madeira. Porque, se liga, mano. Eu vou fazer porta. Bora voltar lá no oceano. Você deve estar se perguntando, né? Pra que eu fiz porta, pessoal? Pra quem já manja de Minecraft aí há um tempo, sabe, né? Que dá pra respirar embaixo d'água quando eu coloco isso aqui, ó. Beleza? Então, meu amigo, já bora usar a Fortuna 3 aqui, ó. Nesse bloco de fóssil. Porque vai vir um monte. Ou não, porque... É. Depende da sorte também, né? Mas... Beleza, galera. Dá pra entender, né? Tipo assim... Quando eu usar a Fortuna no bloco de fóssil aqui... Vai dropar um monte, né? Ou tem chance, pelo menos. Beleza, né? Agora só falta... Eu... Achar mais uns aqui, né? E provar pra vocês, né? Que isso aí funciona. Beleza, ó. Não tem mais nenhum por aqui. É assim que a gente vai indo. Vamos procurar mais, galera. Rapidão. Mas caso você já esteja avançado aí no Pixelmon, eu recomendo que vocês usarem aquela armadura de Waterstone, tá, pessoal? Porque faz você respirar embaixo d'água. Ou você usa um Pokémon que nada aqui, né? Ajuda muito, pessoal. Mas como a gente tá bem no início aqui... Eu tô fazendo do modo Hardcore, né? Mas... Tudo bem. Ó, tem mais um ali que eu avistei. E agora, mano, essa Fortuna tem que funcionar, né, pessoal? Vamos combinar aqui, ó. Espera lá. Opa! Caraca, compensação é que ele primeiro veio só um. Desse veio três, pessoal. Beleza, então... Assim que a gente vai indo... E eu tô vendo um fóssil aqui que talvez seja interessante já, hein? Tipo, logo de cara, assim, já dá pra saber. Mais ou menos aí. Tem um desses aqui que... Talvez... É um dos que eu queira, hein, galera? Mas beleza, ó. Bora pegar mais um aqui. E é assim que a gente vai indo, tipo, infinitamente pelo oceano. Caçando vários fósseis aqui, ó. Esse aqui também, talvez, seja... Ou não. Sei lá, mano. É muitos fósseis que tem, tipo... Deixa eu conferir quantos que existem aqui, ó. São 15, galera, no total. Eita, pega. Ó, a gente já tem... Sete. Da hora. E com esse aqui que tá bem na minha frente, ó. Vai ser quantos já, hein? Mais da metade? Bora ver. Ó, mais da metade já, hein? Beleza. Mas assim, eu não quero ter, tipo, todos os fósseis assim. Eu quero ter vários do específico, tá? Do Pokémon que eu quero. Porque, tipo assim... Não tem como usar os Zabras aqui nos fósseis. Infelizmente, galera. A natureza vai vir errada. Então, por isso que eu quero fazer vários, né? Do mesmo. Pra ver se eu dou a sorte de vir com a natureza boa. Ou se não, né? A gente vai ter que ir atrás das famosas Mind Cuttings. Que, meu amigo, eu confesso que é mais difícil do que achar fóssil, véi. Ainda mais esse esquema que a gente tem aqui. Eu acho que compensa mais a gente tentar decidir aí, hein, pessoal. Na moral. Mas beleza, ó. E vai ajudar muito, mano. É um fóssil... Eu não vou dar dica qual que é, porque senão vocês vão acertar. Mas eu curto bastante. Isso é isso que eu tenho pra dizer. Então, beleza, ó. Deu uma sorte que tem vários aqui, tipo, na mesma linha aqui, ó. Bora aproveitar. E é isso, ó. Tem mais um ali na frente. Caraca, pessoal. Que da hora, né, mano? Eu não sei se o pessoal aqui da série já começou a pegar fósseis. Ou se eu vou ser o primeiro. Só sei que, mano, vamos ir atrás aí. E continue comentando aí os pokéons que vocês querem que eu pegue, tá? Opa, esse fóssil aqui talvez seja interessante, hein. Mas assim, galera. Tipo, tem o nosso Murkrow que eu falei que quero evoluir, né? Tem também o Weavile que eu consegui o item de evoluir ele lá. Me digam aí nos comentários qual que vocês querem que eu faça aí. Se vocês comentaram também pra eu evoluir esse Zorua. Da hora, mano. Quero ver, quero ver. Galera, me ajudem aí, beleza? E é nóis. Nossa, mano. Quase tomei dano. E tem mais um fóssilzinho aqui, ó. Será que dá pra ver, tipo, quantos fósseis que eu já quebrei até agora? Se não der, dá pra ver quantas portas de madeira branca eu quebrei, né? Porque aí eu quero ter uma noção mais ou menos de quantos que eu peguei, galera. Pera lá, mano. Ó, veio mais um diferente aqui, ó. Da hora. Temos 11. Só faltou 4 aqui pra ficar todos mesmo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Blocos que eu quebrei já. Aqui, pessoal. No caso, foram 9 fósseis que eu quebrei. Eu quero ver até o fim do vídeo quantos que vai ser esse número aqui. Porque eu tô afim de pegar muitos, pessoal. Na moral, vocês não têm noção. Talvez eu fique até amanhã pegando. Porque eu quero ter realmente uma quantidade quase infinita. Zoeira. Mas vamos que vamos, galera. Caraca, mano. Se eu tivesse algum pokémon de planta forte ou um elétrico, se liga no bichão que tá aqui, pessoal. Logo um Mega Gyarados Ultimate, velho. Nossa, isso aí ia dar algum item absurdo aqui. Com certeza, mano. Mas pena que eu ainda não tenho força suficiente pra derrotar ele, né? Eu tenho só um pokémon de fogo aqui. Level alto. Mas não custa nada a gente tentar, né? Double Kick. Nossa. Caraca, custou sim, mano. Nosso Blazkin tá tonto agora. Caraca, agora... É, beleza. Pensei que eu ia ficar preso ali. É, galera. Tipo, eu tô aqui com... Nem peguei muitos ainda, não. Pra falar a verdade. Ó, eu tô com 12 aqui, galera. Falta só 3, então, pra gente ter os 15, né? Que é o objetivo que eu falei. Deixa eu ver se eu tô com o barquinho. Nossa, eu deixei em casa o barco. Nossa, ia ajudar, né? Quer saber? Acho que eu vou voltar lá pra pegar isso, hein, pessoal. Mas pera lá que tem mais um fóssil ali, ó. Tem outro ali também. Beleza, cheguei aqui. Bora ver. O que que vai vir, então? É, nenhum diferente. Mas quanto mais, melhor, né, pessoal. Mano, rapidão. Eu já consegui aqui. Os três que estavam faltando, mano. Tá certinho agora, pessoal. Então, mano. Eu vou parar por enquanto aqui no vídeo, tá? Mas, tipo, no off, eu vou continuar procurando os meus fósseis aqui. Porque eu ainda não revelei o que eu vou fazer, né? Então tá de boa pra eu continuar procurando aí até o próximo episódio, né? Mas, caraca, isso aqui vicia, viu? Mano, olha isso. Tipo, tem um monte aqui na frente, né? Vamos aproveitar. Caso você não tenha um pokémon que nade, mano. Venha com um barquinho lá. É o que vacilei que esqueci de trazer, galera. Mas de boa. Aí, só pega aqui mesmo. E só com uma porta também já dá, mano. Porque eu fiz um monte aqui sem necessidade, velho. Que eu... Ah, sei lá. Tipo, só se você quiser deixar umas portas embaixo do mar. Mas isso aí é meio aleatório, né? Então, ainda assim que é mais de boa, ó. Eu vou chegar aqui e pega mais alguns fósseis, mano. Beleza. Deixa eu ver no total lá quantos que eu já peguei até agora, mano. Ó, 19, hein? Caraca, mano. Quero ver até o próximo episódio quantos que eu vou ter, galera. Caraca, mano. Tem que ser muito. Eu quero que seja muito. Só desse aqui que eu não tenho mais de um, né? E talvez seja até esse que eu queira, né? Mano, não sei muito bem ainda. Mas, enfim, ó. Tipo, pra quem não sabe, galera. Eu vou utilizar isso aqui mesmo, ó. Esse que eu falei que só tem um. Ele vai ser limpo aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar girando bastante aqui, ó. E daqui a pouco ele vai ser limpo, galera. Vamos ver qual que será esse fóssil, mano. Olha só. Eita, pega. Só esperar, né? Mas, geralmente, não demora, não. Enquanto isso, vocês podem comentar, né? Qual que é que eu quero. Esse aqui, no caso, é o fiche fóssil, galera. Será que é esse aqui mesmo que eu quero? É. Talvez, né? Não sei. Vamos ver. Mas, beleza, né? Depois disso, mano. Eu tenho que pegar o fóssil, né? Limpo. E colocar bem aqui, ó. Na fóssil machine, né? Mas esse fóssil aqui, mano. Ele precisa de um outro também pra, né? Gerar. Então, por isso que ele tá aqui paradão. Vou deixar aí, porque ficou da hora. E tem a missão ainda lá pra eu fazer, né, pessoal? Por isso que eu quero que vocês comentem aí. Qual pokémon vocês querem que eu capture aí, né? E tal. Pra fazer um cat combo aí, ó. Que eu preciso capturar 33 pokémon aqui. Na série, beleza? Eu não quero ficar capturando os aleatórios. Enquanto a gente pode fazer um cat combo de alguma hora, né? Falando nisso, acho que é bom comprar umas quick ball, né, galera? Porque se eu for fazer um combo aí. A quick ball é a melhor pra isso. Então, deixa eu ver se tá vendendo alguma. Nossa, só 9 lá. 9 que eu achei aqui, pessoal. Que isso, mano. Tá raro agora. Nossa, meu money já era ali também, ó. Ó, 9,951 agora. Eita, pega. Beleza, né? Quick ball é, tipo, é essencial de ter, mas, mano... Essa aqui também é boa pra fazer combo, mas eu não lembro se eu achei dela também pra comprar. Enfim, a gente precisa voltar também naquele bilhão de mesa, né, galera? Pra pegar bastante relíquia, que eu ainda não achei, mano. Eu falei que ia procurar mais, só que eu esqueci, mano. Não procurei mais. Se bem que eu tenho outra solução pra esse dinheiro aí, né? Não sei se vocês estão ligados muito bem. Mas, enfim, galera. Como eu falei, o que eu quero focar agora mesmo é os fósseis, né? Mas, pra isso, vou continuar no off, porque vocês já viram bastante aí o que eu fiz, né? Então, deixa o like e se inscreve. Até o próximo episódio. Valeu. Falou!